Oi gente, aqui é a Karine Telles, vim trazer mais um vídeo pra vocês, vou tentar cantar a música Ela Só Quer Viajar, ela é bem complicada, então se eu errar, vocês me perdoem, é nóis Ela Só Quer Viajar, ela só quer viajar Na noite da praia, da praia, pra casa da casa, pro lar num drapo é alucinante, constante Ela Só Quer Viajar, Ela Só Quer Viajar, Ela Só Quer Viajar, Ela Só Quer Viajar daqui pra qualquer lugar A gata risco e droga, linda louca e mimada, bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem nome na presente, é quem a gente tem que ver de perto Ela é doce, só é o bala, embalada, ela é doce, uma criança na madrugada São maquiagem, são tatuagens, são proteção, chamam atenção, que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos olhos, joga o cabelo, bota o óculos, fica ainda mais charmosa No caminho de volta pra casa, já nem que vai pra praia, joga o tia, bebe água Tem uma vida agitada, mas a pele bem tratada Como pode ser tão grata, ao mesmo tempo tão louco Um homem que já teve sua companhia, jamais se satisfaz com outro Troca de roupa, uma vez, até desse dia melhor Já foi muito magoada, por isso magoa sem dar Pra ter sua companhia, só sei lá, simpatizar Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Uma frase que reflete, segue, que faz flutuar No que importa onde estamos, nossa mente, ela só quer viajar Ela só quer viajar Quem reina ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar